O que é que eu comecei? Eu não usei isso mesmo. Normalmente vou fazer isso. Eu te arrebentei a minha boa puta. Eu acho que finalmente escorriu. Por que não? Oi gente. Eu sabia que tinha um telefone aqui. Porraio fudei esta gente. Aqui no programa o prazer do caralho. Nós vamos aprender a fuder a costela no braseiro no saco de Léo.